Olá, divos e divas! Nos reunimos aqui para comentar um assunto muito importante que abalou o Brasil e o mundo. Que aconteceu, ou que foi exposto… Exposto ou exposto? Exposto? Que foi exposto nos últimos dias dessa cena! No dia 12, no dia 25, no dia 10. Vai dar uma reforma, e é uma ofensa ao meu personagem! A internet ficou passadíssima com este acontecimento. Afinal, gente, do nada alguém entra na galeria de Romero Brito um dos artistas brasileiros mais famosos do Brasil e do mundo, tá, meninas? E taca ali a maçãzinha no chão. Uma maçãzona, né, que era uma obra grande. Enfim, o que será que aconteceu, Felipe? Sim, a gente precisa falar sobre isso, afinal, somos colecionadores de arte. Como vocês podem ver aqui atrás, gente, temos várias obras de arte. E obras renomadas, de pintores renomados. Temos Gretinisa, temos… Gugu, Gugu. E Sônia, Larissa Manoela… Esse quadro se chama Água, ó, Larissa segurando a água. Isso. Temos a moça no boteco, tomando uma cerveja. Inclusive, também temos um quadro de Romero Brito aqui no nosso cenário. É onde eu ia chegar. É a Fadinha Brito. Temos a Fadinha Brito, então precisamos falar sobre isso. Sem falar que o Romero Brito sempre está presente, né, em looks, em obras. Será que você também teria essa atitude de quebrar uma obra de Romero Brito? Ah… Vamos começar, então, explicando essa treta. E depois a gente vai analisar alguns objetos e fazer a fatídica pergunta. Você quebra ou não quebra? Gente, vamos ver os factos. Afinal, o que aconteceu neste vídeo? Porque a gente pegou o negócio pela metade, né. A gente não sabe… Não sabia, né, porque tudo já foi exposto. Sim, tudo já foi exposto. E pra você que não sabe, a gente vai explicar agora, tá? Esse fato aconteceu numa galeria do Romero Brito em Miami, nos Estados Unidos. Já começa a chicleza aí. Já começa aí, tá? Chiclas que chiclas, né, gente. E aí, o que aconteceu, gente? Essa é uma reunião mensal que o Romero Brito faz para os compradores de suas obras. Porque, gente, comprar arte no Brasil e no mundo é uma coisa de gente rica. É uma coisa de gente rica, gente. Então eu acho que pra aqueles clientes mais fiéis das obras de Brito… Nossa, muito chique, né. Das obras de Brito, né, gente… Colecionadores, né. Colecionadores de artes e tuto pueno. Ele faz essa festa mensal, esse coquetel na galeria. E ele convida algumas pessoas. Então foi lá que aconteceu a cena, né, essa cena aí. . Que eu não me canso de ver isso. Gente, que barco, hein. Eu ficaria assim, sem reação. Primeiro… Quer dizer, mandando no zap, assim… É, mandando no zap. Tá fazendo uma treta aqui. Gente, tá acontecendo um negócio aqui. Tanto que filmaram, né, ó. Pois é. Primeiro, gente, a obra é avaliada em 4.800 dótates. Dótates, que converteram, dá uns 26 mil reais. É, se você arredondar aqui, 5 mil reais, né, 4.800, 5 mil dólares… Dótates. Eu falei reais com dótates. Aí vai dar isso aí, quase 26 mil reais. É muito dinheiro, gente. Muito amor, né. E esse coração não vem na coleção da Caras. Não vem, Minas. Esse coração é só na galeria do Romero Brito, tá? É isso, o Brito não escreve. E essa mulher, gente, que quebrou a obra, ela não comprou na hora e quebrou. Ela já tinha ganhado essa obra do marido dela. Porque o marido a conhece muito bem e sabe que ela é fã de Romero Brito. Ela era uma fã do Romero Brito. Era fã do Romero Brito. Era, tá? E segundo especulações e segundo o próprio pronunciamento da mulher, gente… Hum… Ela quebrou essa obra na cara do Brito. Porque supostamente, o Romero Brito havia ido até o restaurante dela… Que fica perto ali da galeria, inclusive. Sabe quando você sai de um rolezinho e vai pro outro comer um negocinho? É, mas aí, segundo ela, não foi isso que aconteceu. Segundo ela, o Romero Brito, ele meio que fez o agendamento de várias mesas lá do local, do restaurante, né. Ele fechou praticamente ali o ambiente. Só que chegando na hora, segundo ela, isso, ele chegou lá só pedindo um cafezinho… Enfim, sim. E teria destratado os funcionários também. Teria destratado. Na verdade, tem uma outra versão do vídeo que tem todo o começo dela chegando, que ela vem toda assim, com um negócio. E ela explica, inclusive, por que ela está fazendo aquilo. Esse vídeo a gente vai ver daqui a pouco. Tem esse vídeo completo, que explica toda a treta. Porém, esse vídeo que foi ao ar no TikTok foi compartilhado por uma funcionária da galeria do Romero Brito chamada Faye Pindel, tá? Funcionária da galeria, gente. O primeiro vídeo que é mais curto, que ela só tá com o negócio ali, foi ela que filmou, mas esse outro, que é o Longo acho que era alguém já conhecido dela, que já estava meio que arquitetado ali. Tiragem, ó, vamos ver. Porque a pessoa já tava filmando de longe, ó. Ela tirou tudo do começo. Ou ela tava fazendo a cobertura do rolê também, pode ser isso, né. Vamos ver. Você vê que chega uma mulher misteriosa com uma boina e a maçã na mão, ali naquele canto direito aqui, ó. Uma maçã gigante na mão. Parece aquela maçã do programa Tentação, do Silvio Santos. Que você tirava e tinha aquelas flores dentro. Isso, as flores. Vamos ver. Parece o Chaves segurando o bolo, sabe? Sim, ela chegou. 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 Tá vendo? Nossa, igualzinha a maçã do Tentação. É! E tá tocando uma música, tá rolando uma interação. Dá uma vibes. Senhor Brito, boa tarde. Sou a dona do restaurante Tapélia. Hum… Ela chega já se apresentando, ela foi educada. É, ela chegou assim, porque ela quis deixar claro o motivo… Porque era ela. Dela fazer essa ação, né. Exato. E o Romero já olhou assim. O que tá acontecendo? O que é essa mulher? Que fica em frente à sua loja. Você atravessa a rua, você tá no restaurante dela, gente. Ele vai ter que ver desde isso aí, né. Como é de 2017, desde então… Será que ainda tem um restaurante? Será que ele vê ela todos os dias? Sabemos, é um mistério, é um mistério. Mas meu esposo veio aqui e comprou essa obra de arte. Hum… Para o meu aniversário, para o Bansday dela. Para o Bansday… Porque eu te via como um exemplo, eu te via. Aí você já sente que tá diferente a relação dos dois. Às vezes, quando você é fã e você decepciona com o seu ídolo, você vai quebrar o CD da pessoa. Você vai quebrar o CD… Tem vários casos, gente que se converte, por exemplo, e quebra o CD da Britney, quebra o CD da Madonna. O da Tena não quebrou o CD do Justin Bieber? Aqui pra esse CD do Justin Bieber, ó. É agora mesmo! Ele era fã, certeza. Com certeza foi uma decisão. Certeza! Isso, aí que ela foi lá com a boina… E te admirava como artista. E te achava um homem respeitoso, assim, eu pensava. Mas eu me enganei. E o Romero, ele tá pensando que onde vai chegar isso? Aqui, a barriga dele já deu aquele gelo. É, mas aí ele já tentou… Ah, não, mas eu autografe. É, ó… Não, eu não preciso que você autografe nada. Você foi ao meu restaurante e o reservou para 20 pessoas. Nossa, Romero! O Romero tá olhando assim, eu já estaria com medo. Achei que ela fosse tacar na cabeça dele o negócio. Já pensou, gente. Aí ela explica. É. Para tomar café da manhã por 8 dólares. O que é barato. Pra mim, é caro. E aí, já dá conta de convertir isso aí. E ainda nos pediu desconto. Você humilhou os meus funcionários. Pediu para desligar a música, pediu para que não falassem. Nossa, ele fez várias exigências! Nossa! Porque senão, você iria embora. E essa aqui virou… Ó, tá rolando uma briga aqui, tá rolando uma briga aqui. É, eu sou ela, claramente ela. E ainda pediu que não olhassem na sua cara. Lembrando que a gente não tem certeza se essas afirmações são verdadeiras, gente. Estamos expondo os fatos que já foram a público. É, não dá pra saber, porque a gente só tem, na verdade, um vídeo, né, dela falando. Exato. Dá pra saber exatamente se foi isso que aconteceu, né. Isso foi humilhante para uma pessoa honesta e respeitosa. Falta humildade em você. E ele… Calma, moza, calma! Você entende, por favor. Então eu exijo que você… Quando ela fala eu exijo que você… Para, 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 para! Para, 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 para! Aí ela faz assim o movimento. Aí aqui o Romero já bota a mão pra baixo. Ele tentou ainda salvar. Salvar a obra de suas artes. Em vão. Nunca mais vá ao meu restaurante. Eu espero que você… Pá! Nunca mais vá ao meu restaurante. Eu tô chocadíssima. Não ofenda os meus funcionários, ficou chocito. Ficou chocito. Nunca mais… Olha, menina… Eu sou claramente ela, chocado, gente. Eu te respeitava como artista, desculpa. Nunca mais, ok? Nunca mais. Enfim, ela foi lá, tacou-lhe a obra de arte no chão. Que foi a cena que viralizou pelo TikTok rapidamente. Pois é, mas aí foi só o começo, né. Porque o vídeo, ele voltou a circular, viralizou. E claro, que gerou memes. Exato, gente. O Romero Brito, antes dos memes, inclusive, ele se pronunciou. Disse que aconteceu em 2017. Que as pessoas têm que entender o contexto, os motivos. E ainda falou que a internet é muito cruel. Que ninguém deu a chance dele se defender e tudo mais. Então ele fez esse pronunciamento oficial, tá? Tá, mas qual o pronunciamento da internet? O pronunciamento da internet é que são os memes mesmo, gente. Ó, tem aqui um quadro criado, né, no pente. Nossa, tudo quebrado. Que a mulher brava. Nossa, tudo quebrado. Temos aí nesse Brasil, ó. Não se mete com meus funcionários, não. Pelos meus funcionários, eu dou a minha vida, graças a Deus. A patroa chegando na exposição de arte do Romero Brito. Tudo vira meme aqui no Brasil, gente. Gente… Tem o momento, ó. As pessoas numa exposição vendo isso como uma obra de arte. Parece, sabe aquela obra de arte que tem um monte de coisa acontecendo? Renascentista. Isso! Eu nem sei se… Destrutiva, no caso. Destrutiva, exato. Aí tem, gente, aqueles memes que colocam as peças de roupa que ela estava usando, ó. O vestido soltinho, cinza. A boina… Essa boina que a gente deu pra blogueirinha. Essa boina da blogueirinha. A tamanca… Gente, a tamanca é importante. A tamanca é importante, porque a tamanca ela vai ajudar você a se livrar dos cacos que vão voar. Exatamente. Ela pode pegar no seu pé. Exato. Mas com uma boa tamanca, não pega. Ela já foi protegida. Foi. E a maçã na môins. Então isso aqui, se não fosse o coronga, no Carnaval de 2021, seria uma fantasia. Você acha que ele não faz em casa? Com os vestidos, com o coração, né, gente. Aí tem uma obra um pouco mais bem feita, diríamos assim. Como se fosse pintada por Romero Brito, da mulher segurando a maçã, ó. Não há simbolismo mais forte do que a quebra dos ídolos. E quebrou. Quebrou horrores, Bi. Quebrou horrores. Quebrou horrores. Quebrou horrores, Bi. Quebrou. Deixa… Deixa quebrou horrores, Bi. Tem a obra do rosto do Romero Brito, ó. Chocado. Feito pelo arroba raposa ponta ilustra. Já fica aqui o arroba do artista. Já fica, já fica. Tem o puzzle. É, zoaram, né, que foi um monte de pedaços. Pra você juntar, né? Ai, gente… Enfim, tem alguns memes aí pra gente se divertir com essa situação. Porque já que aconteceu lá em 2017, gente, vamos rir. É, né. Vamos rir. Mas você vê, né. Reviveram… Eu achei que fosse uma coisa atual. Eu achei que fosse essa semana. Pois é, mas aqui é pra gente ficar um pouco ligada também pra saber quando foi as coisas, né. É importante fazer a pesquisa pra não cair em fake news. Não cair em fake news, né, gente. Foi um caos… É muito complicado se falar, porque a gente não estava lá pra saber a situação, né. Muita gente criticou o fato da mulher ir lá quebrar o negócio. Falando, ah, ela gastou depois de ir lá quebrar, né. Eu acho que o que mais preocupa é os cacos cortar alguém, né. Ela poderia ter vendido mesmo. É, ela poderia ter… Ou ela poderia ter quebrado na calçada, né. É, né. Vender com uma graninha. Exato. Mas tem gente que achou… Tipo, a atitude dela foi pra defender os funcionários e tal, ela se sentiu incomodada. É, eu sou da opinião que tudo se resolve com uma boa conversa. Eu não gosto de atos violentos. É, Pierre… Então acho que se ele errou, ela podia ter lado conversa… Eu sou a favor de conversar, gente. A conversa. A conversa. Mas já que aconteceu isso, vamos gerar conteúdo em cima. Não adianta chorar pelo leite derramado e pelos cacos quebrados, não é? Exato. Agora, a pergunta que fica, Felipe, é a seguinte… Você quebra ou não quebra? Gente… Vocês quebrariam alguma coisa nessa questão? Vamos ver, ó. Vamos começar com uma escultura da Estátua da Liberdade de 8 mil dólares, feita pelo Romero Brito. Ai, gente, não teria coragem de quebrar. Acho que quebrar, fazer o que ela fez é muito… Então vamos assim, você compraria? Ainda assim, eu paguei, né, assim… Embora aconteça isso. Às vezes você fica desiludido com o seu ídolo lá e você perde aquela paixão que você tinha. Às vezes ela era muito fã dele, né. Vai saber. Se ela tinha dinheiro pra comprar um coração daquele acho que ela devia ter pra comprar outras peças, né. Exatamente, ó, 8 mil dólares. Eu não compraria por ser muito caro. Mas se eu tivesse o dinheiro, essa eu já não compraria. Porque eu acho que o Romero Brito é uma coisa muito brasileira. E a Estátua da Liberdade é muito americana. E pintar ela de um Romero Brito, acho que descaracteriza a Estátua da Liberdade, você não acha? Eu acho que não. Você gostaria, então? Eu acho que não, acho. Dá uma incrementada. É uma customização. É uma brasileirada. Você compraria ou não? Ah, comprar, não. Não, tá. Isso aqui é um casal, um correndo atrás do outro, ó. Ela tá com a mão no queixo dele… Ih, ela tá desesperada. É, 6 mil dotates. E deve ser grande, né. É, deve ser… Se não for grande, se for desse tamanho, o Romero Brito. Muito caro. É caro. Esse eu também não teria, gente. E não quebraria. Esse não. Esse é aquele tipo de coisa que a nossa mãe compra, a gente não gosta, a gente quebra sem querer. E fala que… Quebra de propósito quando foi sem querer. Ai, que horror. Mas as esculturas do Romero Brito, gente, eu não acho tão horríveis assim. Não, esse Mickey, inclusive a gente viu quando nós fomos pra Disney. Verdade. E era bonito ao vivo. É bonito. É bonito. Gente, o Romero Brito… A gente zoa as estampas? Me julguem. Mas não acho de… Assim, tem coisas piores. Tem coisas piores. Eu acho que depende de onde você aplica essa estampa. É, gente, a arte, na verdade, é muito uma questão do seu gosto, da sua visão. Tem gente, por exemplo, que acha a Tarsila do Amaral horrível. Os quadros de arte moderna dela. É, tudo é o põe no view, é o põe no view, gente. Tem gente que acha maravilhoso. Eu gosto muito da Tarsila, mas tem gente que não gosta. Então isso é uma questão, assim… O próprio Romero Brito falou que o Picasso também não gostavam dele. Ele… Nossa! Ele falou isso? Falou? Também não gostavam do Picasso, mas… A gente gosta do Picasso. Ó, o Mickey, então… Eu não… Não, pra mim, não. Mickey, não. Mickey, não, tá? É um presente que você dá pra sua mãe. Você colabaria pra sua mãe? Não, minha mãe ia achar que o Mickey tá com as cores erradas. Minha mãe, ela não ia entender. Lembra que… Sabe quando o produto é pirata e vem com as cores modificadas? É isso que o Romero Brito faz no negócio que já tem a cor definida. Aí tem os quadros, alguns quadros do Romero Brito. Esse aqui parece a maçã, inclusive. Ele pintou a maçã. Às vezes, pra não voar tanto caco, ela poderia ter se atacado a tela no chão. Ter quebrado a tela. Ou então, igual o pica-pau que quebra o quadro na pessoa e a pessoa sai, a tela rasgada. Poderia ser… 5.950 dotats. Uma barganha. Barganha? Ah, a Marilyn Monroe, eu não teria coragem de quebrar. Porque eu acho ela chica, as que chicam. Pelo valor sentimental, né. Pelo valor sentimental, para com a Marilyn. Para com a Marilyn. A Mona Lisa do Romero Brito, eu já prefiro a nossa. Também acho que ela tem muito mais, assim… É, ela é mais chique, a nossa. É a Gretchen, né, gente? Essa aqui, então… Não, essa aqui não. Tá cansada essa Mona Lisa. Tá cansada. Ela tá… Vamos pôr o mar tudo colorido. Acho que essa Mona Lisa tomou um ácido e acordou vendo essas coisas, sim. Esse é o conceito do Romero Brito. Gente, a santa ceia. A santa… Isso aqui, você olha… Dá um bug no olho. Dá um bug no olho. Eu acho que aquelas casas… A casa da minha mãe tem, a gente já fez até um vídeo sobre objetos populares, de casas populares e tal. Assista clicando aqui em cima. Eu acho a santa ceia na sala do dia, tá uma coisa meio cafuna. Já acho aí. Já uma coisa meio cafuna. Seja do Da Vinci, seja do Romero. Pintada do Romero, então tem uma gravação. É o Da Vinci que pintou a santa ceia? É, o Da Vinci, o Código Da Vinci, lembra? Eu aprendi no filme o Código Da Vinci. Enbola, menino. Enbola. Né, então tem aqui o Jesus pintado de Romero Brito. Bapho! Se você olha pra isso aqui todo dia na sua casa, já paga esses pecados. Parece a arte do Rabu. Parece o Rabotel. Rabotel. Aí tem o quadro do Neymar. Quebraria. O Romero Brito, ele faz umas obras, assim, de artistas brasileiros, né. Não, ele faz bastante personalidades. Não só brasileiros, mas internacionais. Sim, sim, exato. Inclusive, ó, por exemplo, um que eu gosto muito, acho muito bonito dele é o do Barack Obama com a Michelle Obama. Eu acho muito fofo, acho muito legal. Chique, chique. Esse do Neymar, parece que ele deixou assim, sem terminar. Tá parecendo a Ana Maria Braga aqui. O do Naldo não só é uma arte que, né, foi inspirada no Naldo, mas como também virou a capa do CD do Naldo. Hum… É agora mesmo, é agora mesmo. Aqui pra esse CD… Tem a Madonna. Levaria. Lecompraria e não rasgaria. Não, não rasgaria, gente. A Madonna não, falta de respeito. E você também pode estar encomendando a sua família de O Romero Brito. Gente, é o Dória! É o Dória, ó. Olha o cachorro! Eu tô só o cachorro. Eu tô só… Nossa, o cachorro… Gente, também é qualquer rabisco. Se minha mãe chega em casa, eu já quebraria um desse. Porque eu já ia achar que, gente, você pintar a família já é tumulte. É imenso, ai, gente. É imenso. É, também… Esses próximos itens eu não quebraria, porque inclusive tá sendo muito útil, que são as máscaras protetoras contra o Covid-19. Só achei muito caro. Cinco dotates. Pra respirar, gente, e o corona ficar ali. Romero… Poxa, sabe, o corona vê a arte do Romero e volta. Ela não gosta. Ela não gosta. Ai, tem caneca, objetos variados, tá? Que o Romero, gente, como ele deu certo nas pinturas ele começou a customizar de um todo. O Romero, tudo tem arte do Romero, porque é bandido, né? A turma da Mônica deu certo nos gibis, vamos fazer o filme. Vamos fazer a boneca da Mônica, a pelúcia da Mônica… Requeijão do Romero Brito. Exatamente, ó. 40 dólares nessa caneca de sapinho. A caneca não dá, gente. A caneca não dá. A caneca não dá. Não, porque você olha, você nem vê que é uma caneca. Você confunde. Você confunde. A case do celular também não dá. Pra mim não dá, eu quebro. Você quebra? Eu quebro. Acho que passa a case, né. O relógio. E pra você ver horas aqui? Nossa! Não dá pra ver nada, você pensa que os ponteiros é um negócio preto da arte. Não dá, não. Não dá. Não dá. O faqueiro. Também não dá, Romero. Imagina, você vai na casa da visita, daí a pessoa põe na minha rede e começa a se cutucar embaixo da mesa, assim, sabe? Mas comemos do mesmo jeito, tá? Não seja por isso. Não é, a comida não seja por isso. Mas que a gente se cutuca, a gente se cutuca. Se cutuca. Agora, se tem uma coisa que nem é quebrar, acho que é tacar um… É, talvez fazer uma fogueira. Os looks do Romero Brito, gente. Entendo as outras coisas. Agora, os looks, esse tal ali, ó. Ó, isso aqui, pra você ver, o Romero Brito já é caro as coisas dele. Aí ele faz collab com o Dolce & Gabbana. Já é um erro também. Ele não faz collab com uma loja de departamento, tipo C&A, Renner… Deve ter, será que não tem? Deve ter, mas o terno é Dolce & Gabbana. Esse terno aí, confesso que a gente não pode jogar muito look porque a gente se veste que nem duas palhaças. É, o terno que a gente usa é quase isso aqui. Mas esse aí é só pro nariz que já fica mesmo, né. É, esse aqui, inclusive, deve ter sido feito pro Patatipatatá. E ó, tem uma foto dele aqui, gente, que o Romero Brito é chico. Mas que chico, ele mora fora. Ele mora fora, com esse amigo famoso, né. E ele tá aqui vestindo esse conjunto, né, do negócio. E o carro atrás também é do… Então o Romero Brito, ele é aquela figura que onde ele anda, dá a impressão que ele só tá assim. Ele só tá assim! Com essas roupas, sabe? Parece tipo um Willy Wonka. Ele é meio isso. Uma coisa assim, né. A casa dele é toda feita disso, né, então imagina. Será que a casa dele é assim? É, deveria ser, né. Imagina se ele fizesse uma tour pela casa dele, a gente podia analisar. Roberto, fica a dica. Roberto. Roberto, eu falei… Roberto. Tem a bermudinha. Ah, a bermudinha dá pra passar também. A bermudinha dá pra passar. O salto alto. A tamanca. A tamanca, o Romero Brito é o quebra. É tão linda. Acho que com o look, dependendo do look dá pra usar, não. Então você vai defender a tamanca. Talvez dê, né, gente. Então o Felipe já vai fazer a tamanquinha. Dá pra passar. Dá pra passar a tamanca. Outros objetos inspirados em Romero Brito. O ovo de Páscoa gigante, o maior do mundo, decorado em Santa Catarina. Gente, isso é de verdade! Isso aqui a gente quebra pra comer o chocolate. Verdade, Romero, ó… Então vamos tentar quebrando. Faz assim de… Pega o ovo? A Barbie, Romero Brito. Né? Ah, né… As crianças vão quebrar, as crianças vão quebrar. Cafona, cafona boneca. Imagina eu falar assim, amor, tenho uma surpresa pra você. Comprei um novo jogo de cama para a nossa cama de casal. Aí você entra no quarto, tá isso aqui. Não dá, né, Inês? Não dá. Não, não, não. Pano de copa. Pano de prato, né? Esse aqui parece um testículo. Essa pera parece um testículo, inclusive esses riscos. O preto parece os pelos. Sabe quando você desenha pinto na sala de aula? Você põe os pelos, assim? E pano de prato tem essa vibe, né, meio que você não sabe se aquilo ali é uma fruta, se é uma pessoa, se é um bicho. É tudo meio desconexo. Romero Brito combina com panos de prato. Acho que combi é uma bela de uma coleção de panos de prato by Romero Brito. Acho que dá, só faltou uma frase. Claro, né. Bota uma frase da mulher lá. Espero que você não volte no meu restaurante. Tem coisas que também não são oficiais do Romero Brito, mas são inspirações, né. Afinal, o povo recria, né, os negócios dele. Como por exemplo, um aparelho da boca. Que é aquele que fica… aquele móvel que cola no céu da boca. Esse aqui eu não quebraria, gente, porque fica tampado. Ninguém vai ver. Ninguém vai tá vendo, tá? A perna, você quebraria? Não, não. Não vamos quebrar a perna, mas talvez eu não tatuaria isso. Só talvez, não sei. Não sei. E não é só essa tatuagem da perna. Também fizeram tatuagem do momento de choque do Romero Brito. Já fizeram isso, gente. Pois é, ó, saiu no UOL. O youtuber faz tatuagem de Romero Brito em choque após a obra quebrada. Rende um vídeo pro canal. Rende um vídeo pro canal. Rende uns likes. É isso, é isso, né. Dá pra quebrar também. Mas se você é muito fã… Tem gente que já tatuou coisa pior, isso é verdade. Tem coisa bem pior, não vou citar nada aqui. É, não vou não tá citando. Unhas Romero Brito. Tá na moda essas unhas de gel gigante. Pois é, e a unha quebra. A unha quebra. Então vamos tá quebrando essa unha. Festinha do Romero Brito. Só não vou quebrar, porque se eu fosse, eu queria comer tudo. Gente… É muita cor! É muita cor! É tomante. Porque aí fora a festa também tem os bolos, né. Os bolos, olha esse bolos. Também não vou quebrar, porque sou a favor da comida. Sou a favor da comida. Da comida. Não vou quebrar. Tem a moto da Ludmilla. A moto, se cair e ralar inteira… O Romero aí vai quebrar sozinha, não vai ser culpa nossa. Tem um objeto inspirado aqui, o Romero… Vamos tampar a cabeça. Ele tá meio blur, porque é um objeto pornográfico. É um petis… Brito. Brito, petis, tá? Então é um petis aí… Quebra. Dependendo de como você sentar, pode quebrar. Pode quebrar, meninas. Então aí fica a critério da pessoa que está utilizando. Tá, agora o último item. Aí é pra quebrar. Aí a gente vai quebrar… Do Justin Bieber, ó. Botar fuego. Puta vida! A gente vai fazer de um todo. Mas diga pra gente, você gosta do Romero Brico… Brico. Mas diga pra gente, você gosta do Romero Brito? O que você achou, gente, de tudo isso? Você também faria isso? Iria na loja com aquele produto nas suas mãos? E tacaria? Porque, gente, eu e o Felipe, a gente tem um certo azar pra essas coisas. Se a gente fosse quebrar todo lugar que a gente fosse maltratado, que a gente fosse xingado… Ou se decepciona… Ou se decepciona, a gente ia quebrar tudo. É, não. Não quebraria, não. Respira… Canaliza… E solta. Olha, gente, tem uma última obra de arte… Você tá aprendendo a ser vibes, né? Você vê que eu tô mais calmo, né? Tá mais calmo. Não tá achando que eu tô mais calmo? Tá mais zen. Não sei de onde que a gente tá fazendo. Zen e paciência, ó. Temos aí o queridíssimo presidente pintado pelas mônhas de Romero Brito. Pois é. Inclusive com batom, né? Com batomzinho. E ele pintou com as próprias mônhas algumas partes, né? Tem um vídeo do… É, aqui ele convidou o Bolsonaro pra iniciar a pintura de Michele Bolsonaro, sua ex-posa. Ai, gente, não dá, né? É, Romero aí já pisou na bola, Romero Brito. Deviam ter mandado o quadro pra essa moça. Pra ela quebrar, né? Ela já ia fazer uma boa utilização dessa obra. Aí tudo bem, ok. Deixa nas mães dela, que ela faz a justiça por nós. Isso é uma intervenção artística. Quebrar a obra d'arte. A obra d'arte? A obra d'arte. É isso mesmo. Gente, um beijo. Até o próximo vídeo. Não vamos quebrar a Fadinha, gente. A Fadinha é intocável, intocável. Sem quebras aqui, tá? Sabe, Felipe, daqui uns anos, quando a gente não estiver mais habitando neste mundo, e o nosso legado ficar aqui no YouTube, eu quero que esta peça da Fadinha esteja no museu do YouTube, representando o nosso canal, do lado da Cindy. Que bom. Pobreza pega.